Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje falaremos sobre saúde pública. Para abordar o tema, estamos recebendo no estúdio da TV Câmara o secretário municipal de saúde e vereador licenciado, Francisco Harrison, o doutor Francisco. Doutor Francisco, obrigada mais uma vez por estar aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço por poder estar aqui falando com essa equipe maravilhosa e com o público que nos assiste aí, que está ávido por notícias da nossa cidade. Isso mesmo, mas antes da gente entrar no tema saúde, vamos falar um pouquinho sobre como foi essa sua decisão de sair da Câmara por um período para assumir essa função de secretário de saúde. Sim, é um desafio muito grande. Eu digo que a Secretaria de Saúde é uma prefeitura dentro da prefeitura. Nós temos quase 900 funcionários diretos, mais os terceirizados. Nós temos setor de transporte, nós temos a parte financeira, temos a parte médica, temos a parte de enfermagem, a parte dos técnicos. Nós temos toda a organização da estrutura, estrutura física, de reforma, tudo dentro da secretaria. E isso com todos os problemas de uma prefeitura, que hoje é a falta de financiamento do SUS, a falta de verbas, o problema da reciclagem do pessoal. A gente tem priorizado, por exemplo, agora fazer a parte educacional dos nossos funcionários, porque senão o funcionário se mata de trabalhar e ele vai perdendo um pouco do conhecimento técnico, vai ficando desatualizado. Então toda essa gama de problemas, que não é só o atendimento, para que haja o atendimento lá na ponta, você tem um monte de coisas que você tem que resolver, né? E isso foi um desafio. A gente sabia que ia encontrar isso. Foi um desafio e a gente está aí. Eu adoro desafios. Então a gente está enfrentando esse trabalho. A gente tem uma dedicação muito grande ao trabalho da secretaria, principalmente no extra horário, né? A gente acaba, é final de semana, é de noite, toda hora estão ligando e tem algum problema que o superintendente tem que passar para o secretário e a gente está sendo muito legal. Um aprendizado constante e eu acho que a gente vai deixar um bom legado e um trabalho bem feito, se Deus quiser. A gente sabe que a saúde, não só em Santa Maria, mas no Brasil inteiro, precisa parar muitas arestas, né? Sim. Então, assim, nesse primeiro momento, qual a sua prioridade como secretário de saúde? Eu digo que a minha primeira, assim, o primeiro item, porque ele é um guarda-chuva, ele faz com que todos os outros itens possam ser realizados, que é melhorar a empatia. O ambiente de trabalho dentro da secretaria, dentro dos postos, das unidades, seja ele de emergência, de pronto atendimento ou da unidade básica, lá o ESF pequenininho. A gente tem que melhorar a empatia, melhorar a forma de acolhimento, a visão que o funcionário tem da população, do usuário e a visão que o usuário e a população tem do servidor. Como nós trabalharmos como equipe. O usuário, ele faz parte do processo. Ele não é o final. O final é a saúde. O usuário, ele é um participante. Ele tem que se comprometer, ele tem que dar opinião. Não basta fazer um vídeo do Face mostrando um problema. Isso dificilmente resolve. O que resolve é você participar. É você participar do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho de Saúde do teu bairro. É você ter uma... Saber que você, participando disso, você tem um acesso direto à gestão da saúde. Saber que a gestão está ouvindo esse usuário. Saber que ele tem como participar. Que não é... Não precisa fazer, como diz, fazer um escândalo, rodar a baiana para as coisas acontecerem. Não. Saber que a gestão está preocupada e que nem tudo, quem está lá sentado no gabinete, sabe e consegue resolver. Então, esse envolvimento, de repente, do enfermeiro que está lá no ICF, ele saber que se tem um problema ali, ele ter certeza, não, o meu secretário não sabe que isso está acontecendo. O meu superintendente não sabe. Ou se ele mandou para o superintendente e não resolveu, ele saber que não, o meu secretário não sabe. Ele saber que a gente é um time, que a gente é uma equipe. Aí a gente vai conseguir fazer o resto todo. Aí a gente vai conseguir levar o projeto Mãe Santa Mariense à frente. A gente vai conseguir melhorar o centro de atendimento odontológico. A gente vai conseguir melhorar o PA, esvaziar o PA, fazer com que haja as consultas, a atenção básica aconteçam. Que o médico, quando está de férias em uma unidade, vai diminuir o número de consultas. Mas o secretário está preocupado, está colocando alguém para trabalhar ali. Que a gente tem épocas do ano que é mais difícil ter médico. Porque a nossa cidade é uma cidade formadora de médicos. Então os médicos, eles se formam, eles trabalham aqui até passar na residência. E eles trabalham na rede de saúde através do consórcio. Mas naquele período, por exemplo, de janeiro a março, eles passam na residência. E a gente torce sempre por eles, porque que levem sua vida com uma boa lembrança de Santa Maria. Mas eles passam na residência e isso é um processo rápido, que às vezes a gente demora um pouco. A gente não consegue suprir a necessidade daquele dia de agendamento. Mas a população tem que se sentir parte do processo e ela ter certeza que o processo está sendo feito. Que a gente está correndo atrás. Que problemas vai existir? A falta de financiamento da saúde hoje, ela é tão complicada que se tu pegar o dinheiro da prefeitura inteira e botar na saúde, você não resolve. Se botar um médico em cada esquina, não resolve. Então a gente tem que ir fazendo realmente, é um projeto, é um programa. É o programa de saúde da família, a estratégia, hoje é a estratégia de saúde. Não basta o médico atender, a gente tem que ter todo um conjunto trabalhando junto. E o usuário, ele faz parte do controle social, ele faz parte do processo, não só como fiscalizador, mas para ajudar a unidade, para ajudar, para notificar uma doença, um foco de mosquito. Ele tem que se sentir parte, responsável. Nesse caso do usuário, como é que ele se comunica com a secretaria? Hoje a secretaria de saúde nós temos a ouvidoria, que são funcionários que trabalham ali para ouvir, para receber a demanda do usuário e trazer diretamente para o secretário de saúde. São demandas que, das mais variadas, queixas até, queixas, reclamações. Porque às vezes você tem uma reclamação de uma coisa que não te atende, não te atende na tua individualidade, mas coletivamente tem que ser assim. Então a gente precisa explicar para a pessoa, para ela entender o contexto e ela entrar nesse circuito. Por que ela está fora desse fluxo, entendeu? Então é alguma aresta que você falou, que a gente tem que aparar. Então tem a ouvidoria, que é um contato direto, que pode ser por telefone, com a ouvidoria central da prefeitura, ou na ouvidoria direto na secretaria de saúde. Pode ser por e-mail também, junto da ouvidoria, no site da prefeitura. E não tem problemas. Assim, o respeito à personalidade da pessoa, isso é primordial. A pessoa vai ser procurada, a gente vai procurar, a gente vai dar o retorno e a gente vai solucionar esse problema. Eu não vou dizer nem que a gente vai tentar, nós vamos solucionar o problema dessa pessoa. Às vezes a pessoa está, ah, eu estou numa fila de cirurgia, não vem há tanto tempo. O que a gente faz? A gente vai ver se o cadastro dela está pronto, se ela já foi chamada e não foi encontrada, como é que está a posição dela na fila, a fila dela é de quem. Porque hoje nós temos três filas. Nós temos as filas da prefeitura, nós temos a fila do Estado e nós temos a fila do USM. Então a pessoa tem que saber onde ela está, ela tem que saber como é que está, ela tem que ter a negativa. Se essa cirurgia não vai sair, ela vai ter que judicializar? Ela vai ter que judicializar. As cirurgias, por exemplo, não são obrigação da secretaria municipal, é uma obrigação do Estado e da União. Então a gente tem que jogar com a realidade para esse usuário, até porque a sinceridade faz parte de uma boa relação. E a população tem que saber isso. Ela pode precisar de uma nova avaliação, de um exame novo, e a gente está ali se não é para resolver o problema, para facilitar a solução do problema, porque às vezes o problema não seremos nós. Às vezes não é a Secretaria de Saúde do município que vai resolver, às vezes é a Secretaria do Estado. Mas é muito triste o paciente chegar lá na hora de resolver, está faltando alguma coisa. Então, assim, as pessoas podem procurar. Nós temos três funcionários na ouvidoria, lá na Secretaria de Saúde. Se precisar, a gente coloca mais gente para ajudar. Mas toda a Secretaria está envolvida realmente na agilidade dos processos, para que o usuário se sinta parte, para que ele trabalhe junto com a gente para ajudar a resolver o que dá para resolver. O que depende do Estado, a gente vai pressionar o Estado. Secretário, vamos explicar o básico, assim, para o nosso telespectador. Como se acessa o Sistema Único da Saúde hoje? Eu preciso de uma consulta? Como é que é feita a triagem? Como é que é todo esse processo? Sim. Eu vou aproveitar para explicar uma outra situação. Hoje, muita gente vai nas clínicas populares. Aí tem uma clínica popular, que a consulta é mais barata, a pessoa está numa fila esperando o especialista que é do Estado, que não é nossa responsabilidade, e que isso está demorando, eu vou lá e vou nesse especialista. Esse especialista particular, que ele foi na clínica popular, solicita algum exame. Ele não tem como a gente trocar esse exame. Esse paciente, se é um exame, por exemplo, pede uma colonoscopia, um exame do intestino. Nós temos uma demanda grande de colonoscopia, porque hoje o contrato do Estado, que era com a Casa Saúde, não existe. A gente está tentando viabilizar novamente esse contrato. Mas aí ele tem o pedido da colonoscopia. Ele não pode entrar na fila direto com esse pedido. Ele tem que passar. Aí sim, como ele entra na rede. Como é que ele vai entrar? Ele vai ter que consultar no ESF, no Estratégia de Saúde da Família da sua região, ou na Unidade Básica de Saúde da sua região. Ali o médico clínico geral vai ver o relatório do outro médico. E, claro, ele vai colocar, dificilmente ele vai discordar do exame. É levado em consideração todo esse diagnóstico que vem anterior. Sim, sim. Até se ele, ah, eu já fiz a colonoscopia. Isso acontece muito. Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para tratar um câncer de intestino, porque é muito caro. Uma quimioterapia, uma radioterapia, não tem. Mas ele teve condição, ele foi lá e agilizou. Ele se virou lá, ele arrumou um empréstimo e pagou a colonoscopia. E ele fez a colonoscopia e veio o resultado de um tumor. Como é que ele vai entrar na rede? Ele vai no ESF. O ESF vai pegar todos os exames que ele tem. Nada vai ser jogado fora ou descartado. Tem um diagnóstico já, ele já vai ser encaminhado direto para a oncologia do USM. E a gente tem mantido contato com os profissionais, amigos nossos que trabalham no USM. E essa fila demora em torno de 15 a 20 dias para ter essa consulta lá no USM. E esse parece um tempo grande para quem está com tumor. Eu sei disso. Meu pai e minha mãe tiveram câncer e a gente passa por essa agonia. Mas meu pai, ele fez a biópsia e o resultado da biópsia demorou 16 dias. Então, eu conversei na época com o urologista dele. Eu falei, pá, mas e se, sei lá, se eu pagar um outro laboratório, eu dou o meu jeito. É a mesma situação. Eu quero pagar, mas ele falou, não, Francisco, não dá. Isso aí tem que ser analisado. Tantos médicos vão analisar a lâmina. Tem que ter certeza. Não é uma coisa assim tão rápida. E esse tempo faz diferença na vida do meu pai? E ele falou assim, não. Não faz diferença. Se ele trouxer esse resultado daqui a 16 dias, daqui a 20 dias, não vai fazer diferença no tratamento. Então, hoje o paciente oncológico, ele tem essa possibilidade de entrar na rede, mas ele tem que entrar na rede lá pela atenção básica. A porta de entrada sempre é na atenção básica. Sempre na atenção básica. Ele não vai poder, ah, eu pego o meu resultado de câncer, fui no PA e o médico lá não me ajudou em nada, não resolveu nada. Lá ele não pode resolver isso. Não tem como o médico do pronto atendimento resolver isso. Ele tem que ser na unidade de saúde. E lá na unidade, é importante, a gente ainda enfrenta algumas filas nas unidades para marcação de consulta, que a gente está trabalhando em cima para regular isso daí e orientar quem está lá na ponta da corda, essas filas vão diminuir. Mas hoje tem o sistema do acolhimento com a enfermeira. Se você chegar para uma enfermeira, e aí eu duvido que isso aconteça, e se isso acontecer, peço que vão na ouvidoria e reclamem, porque não é essa a orientação. Mas você leva um resultado do exame mostrando que você tem um câncer para a enfermeira no acolhimento. E essa enfermeira te mandar voltar daqui a 10 dias para marcar uma consulta, com certeza essa não é a orientação da Secretaria de Saúde. Essa não é a orientação do Ministério da Saúde. Ela tem que fazer o acolhimento. O que seria o acolhimento? O acolhimento é você pegar essa pessoa que está numa situação de desorientação. Independente, pode ser uma criança com febre. Eu tenho o Felipe com 3 anos de idade, não tem nada que me apavora mais do que o Felipe com febre. Porque pode não ser nada, pode ser uma meningite. Entendeu? Então desorienta até eu, até a mim, que sou médico. Ah, mas tu não sabe. Não, não sei, eu não sou pediatra. E aí a pessoa chega naquele, nessa situação, e a enfermeira vai acolher, ela vai receber essa demanda do usuário e ela vai ajudar a resolver. E resolver quer dizer o quê? Orientar. Não é só dar o caminho do pé do patronato, dar o caminho da UPA. Não, não. Não é isso. É conversar com o médico que está ali, se ele pode atender. E o médico vai se prestar a atender, a resolver, orientar. Esse paciente com câncer, por exemplo, o médico da rede, ele só vai digitar e fazer o encaminhamento com a oncologia. Isso ele não gasta mais do que cinco minutos. Ele não vai examinar a pessoa, já está com diagnóstico. Como o exemplo que eu dei, uma criança com febre, se ela está com uma febre alta, ele já vai medicar ali com o antitérmico até para ela ir para o PA para investigar essa febre. Então esse acolhimento, ele não pode ser feito pela recepcionista. Não pode ser feito pelo agente administrativo. Existe a enfermeira ali que é para fazer o acolhimento. E ela vai se organizar dentro do seu trabalho, porque ela não está ali só para isso. Não existe a enfermeira do acolhimento. Mas ela vai se organizar dentro da sua rotina de trabalho para ela ter aquele momento monge. Ela tem que parar, baixar a adrenalina, tomar uma água e fazer o acolhimento da pessoa. Por mais que ela esteja nervosa e às vezes lidar com o público é complicado, vem um e te xinga. Vem o outro e grita. E aí depois você vai atender uma pessoa sensível, que está fragilizada por causa de um câncer, de uma filha doente, e aí você vai armada como você estava com aquele que estava te xingando. Então eu peço, é o momento monge. Você tem que realmente abstrair. E aquele que me xingou já passou, agora eu vou atender essa pessoa fragilizada. E quem trabalha com saúde, e eu tenho 25 anos de formado, estou fazendo 25 anos de formado, você tem que desenvolver isso. Isso é técnica. Não é assim, comprei numa loja. Você vai desenvolver isso. Você vai desenvolver a paciência. Você vai desenvolver... Eu desliguei aqui, porque às vezes você tem que ser bravo. Não tem. Não. Xingou ali também, então não vai. Bate aqui. Não. Isso aí era Jesus. Não é assim. Você vai ter que ser bravo. Você vai ter que chamar a guarda municipal. Vai ter que chamar a brigada. Vai ter que se impor como profissional. Não quero que ninguém dê a vira outra face. Isso aí era Jesus. Não é funcionalismo público. Não é assim. Não é ser humano normal. Agora... É importante haver o respeito mútuo, né? Das duas portas. E ele desligar de outros problemas para resolver o problema daquela pessoa. Eu alivio o meu estresse atendendo no consultório. Eu estou estressado da secretaria e a gente briga por uma coisa estatística. É um monte de coisa. E aí eu vou para o meu consultório ali e desliga. Eu desligo tudo. Acabou a secretaria de saúde. Aí eu vou atender o meu paciente. Aí eu volto. É o meu momento monge. Eu renovo minhas forças. Quando eu saio do consultório, eu volto para a secretaria de saúde. E aí a gente volta renovado. Então, quem é funcionário da saúde é assim. E esse acolhimento é feito. E a pessoa entra na rede. E entrando na rede, ele vai... Tem aquilo que é urgência. A gente sempre ouve. Ah, mas se eu precisar disso, eu vou morrer então. Não. Se você fosse morrer dessa doença, você não estaria na fila. Atende todo um critério, né? Todo um critério. Não é nada da cabeça da gente, né? Doutor Francisco, nós precisamos fazer um rápido intervalo. E voltamos daqui a pouco falando mais sobre saúde pública em Santa Maria. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Nós voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre saúde pública em Santa Maria. E aqui está conosco o doutor Francisco, que é o secretário municipal de saúde. Então, doutor Francisco, no primeiro bloco nós falávamos um pouco sobre a ansiedade, às vezes que as pessoas tendem a serem atendidas, né? E com razão. No ano passado, não, em 2017, o prefeito Jorge Poçobon instituiu o programa Fila Zero. Como é que está esse programa, está funcionando? Como é que está a demora, a espera da pessoa por atendimento? Sim. O programa Fila Zero, ele se referia à fila de 2012 até 2016. Desculpe, que era uma fila muito grande e que precisava ser atendida, higienizada, limpada, essa fila. E esse programa, ele se encerrou no final de 2016. A partir de 2017, a gente tem realmente o crescimento novamente de filas, porque a gente tem uma dependência muito grande do Estado com a sua regulação de cirurgias, da união com o hospital universitário, que é limitado. Não entenda como uma crítica ao hospital universitário ou ao Estado, mas essa limitação existe e ela estoura na secretaria municipal. Hoje, nós continuamos com as filas de cirurgia, de exames. Aquilo que compete à Secretaria de Saúde, a gente está dando o máximo de agilidade possível. Alguns exames, algumas cirurgias demoram mais. Na minha área, por exemplo, que é a área da traumatologia, a gente continua com o mesmo problema de judicialização das cirurgias, que não são competência do município, são obrigação do Estado e da União. Cirurgias de prótese, de joelho, quadril, que demoram cinco, oito anos, que o município não tem como arcar com essas cirurgias, porque a gente não tem gestão plena. O que é isso, gestão plena? É a administração total de toda a rede. A gente receberia o dinheiro da União para a gente fazer toda a gama de tratamento. Isso tem algumas implicações positivas e negativas. Nas implicações positivas, seria você administrar esse dinheiro. A implicação negativa é que esse dinheiro é muito pouco e não dá para você administrar a cidade inteira, uma cidade grande como a nossa, com uma arrecadação pequena, que a gente teria, o prefeito já coloca bastante dinheiro na saúde, coloca dinheiro da prefeitura. Inclusive a Câmara, no ano passado, devolveu dinheiro. A Câmara de Vigadores, devolvendo dinheiro especificamente para a saúde. Então, assim, isso por quê? Porque há um subfinanciamento por parte do Estado e por parte da União. Naquilo que é tripartite, onde tem que entrar a União, o Estado e o município, o Estado às vezes não entra. E aí o município vai lá e bota a parte do Estado ali e complementa. Então, essas filas daquilo que compete ao município, são filas menores. Mas quando a gente fala de fila para o usuário, tem filas de oito anos. Para fazer uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, dez anos. Então, assim, e tem filas menores. A gente tem filas de exames que a gente consegue dar andamento. A gente tem fila, tudo tem fila, vamos dizer, no SUS, mas tem filas que são razoáveis. A fila do eletrocardiograma é uma fila que anda. Do eletroencefalograma é uma fila que anda. Então, a gente tem aquilo que a gente está podendo suprir. E hoje nós temos uma demanda judicial muito grande fiscalizando o poder público no investimento do dinheiro. Então, eu sou o secretário de saúde, eu e o prefeito, a gente assina ali com o secretário de finanças. Eu não posso comprar um serviço que compete ao Estado ou à União. Porque o Ministério Público me aponta. O Tribunal de Contas vai me apontar e falar assim, Francisco, você está errado? Isso não é teu, esse dinheiro não é para isso. Esse dinheiro é para a atenção básica. Você tem que investir esse dinheiro na unidade, em fazer mais uma unidade, contratar mais um médico lá para a vila, para ficar lá no ESF. Então, às vezes as pessoas... Doutor Francisco, só para ficar claro, o que é a atenção básica? É a atenção básica, como diz o nome, é aquele, o chão da saúde municipal. É aquele postinho lá perto da tua casa. Que ficaria compreendido consultas, exames... Consultas, os exames laboratoriais básicos também, são aqueles, ah, eu tenho um problema hormonal, um problema de hipófise, tenho que fazer um exame mais sofisticado de sangue. Esse exame não é nossa responsabilidade. Esse exame é responsabilidade do governo do Estado e ou do governo federal. E a gente, se eu quiser pagar esse exame, ah, eu vou pagar esse exame. Quando você chegar no especialista, lá dentro do USME, ou lá em Porto Alegre, onde for, esse especialista vai pedir de novo o exame. Então é um gasto dobrado. Então muitas vezes a atenção básica não pode pedir, só se for um exame que exclui. Um exame é onde, não, eu vou saber se tem ou não o problema. Mas dimensionar o problema, não adianta eu fazer, eu vou fazer duas vezes. E o dinheiro público é um cobertor curto. Se eu cobrir a cabeça, eu descubro o pé. E eu estou pegando o dinheiro de uma coisa e estou botando em outra. Não tem dinheiro solto, não tem dinheiro sem nome, entendeu? É como se eu tivesse uma família, cada componente tem 20 pila, 20 reais. Então tem o Zezinho, o Guinho, o Mariazinha, todo mundo tem 20 reais. Se eu pegar e dar 40 para o José, a Maria ficou sem 20. Eu estou tirando o dinheiro de um lado para cobrir o outro. Então quando eu falo assim, mas por que o prefeito não pega o dinheiro e paga as colonoscopias? Porque esse dinheiro que ele vai usar para pagar a colonoscopia era o dinheiro de botar uma equipe de estratégia da família. É um dinheiro que ele já tem. Se ele não tiver destino preso, ele tem onde ser investido na atenção básica, que é no ESF, no exame laboratório básico, é nos especialistas que a gente tem de apoio, tipo o gineco, o cardiologista, esses especialistas que a gente tem que prover para a sociedade. E a gente está trabalhando hoje, dar notícias boas, parar de falar de desgraça, né? A gente está tendo hoje um trabalho muito interessante com a UFN, com a Unifra, com a UFSM, de apoio, de trabalho junto com as cadeiras de medicina comunitária, de residência multiprofissional, que hoje eles estão abraçando a nossa rede e colocando profissionais das universidades, UFSM ou UFN, colocando os profissionais ali dentro para fazer como seu campo de estágio, de formação de profissionais, e a rede está ganhando mais profissionais. Então, onde eu não tenho perna para ir, a UFSM vai e me ajuda a fazer ali e me libera para eu poder agir em outro canto da cidade. Então, essa parceria, quero agradecer de público aqui aos reitores das duas universidades que estão sendo parceiras do município, nos dando perna. Porque quando eu sei que o posto lá da Floriano está com a Unifra, eu estou tranquilo, eu vou fiscalizar, eu vou ajudar, mas eu estou tranquilo. E eu posso pegar o médico que eu ia botar ali e eu posso botar em outro lugar. E aí a gente vai resolvendo os problemas da cidade. Não existe almoço grátis. Não tem. O cobertor da saúde é curto. Se eu cobrir a cabeça, eu descubro o pé. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura de saber quem está em maior vulnerabilidade, quem precisa mais. Aquela pessoa que chegou no PA com o vôzinho, a vózinha, com o coração querendo parar, precisando de um marcapasso urgente, a gente tem a sala lá que vai dar assistência, o médico vai dar assistência. E às vezes demora o atendimento ali na frente para quem está com uma gripe. Mas é porque ele está salvando a vida de um outro vôzinho que está ali. Que pode ser o meu avô, pode ser o teu avô. Então, assim, é cobertor curto. Eu não tenho médico só para ficar lá vendo o vôzinho e nem um médico para atender a gripe lá na frente. Então, é o mesmo. Então, às vezes, a pessoa tem que ter uma certa paciência, tem a classificação de risco, saber quem é grave e quem não é. E, infelizmente, a gente está... Mas a gente está vendo também um processo para a gente ajudar essas pessoas que estão no PA, nas filas, para diminuir um pouco o congestionamento dos PAs. A gente já está elaborando um processo que vai ficar bem interessante. Nesse sentido, existe algum estudo que já prevê, assim, quantos profissionais de saúde, quantos médicos, enfermeiros estão faltando para cumprir essa demanda, suprir essa demanda? Nos PAs? Isso. Assim, nos PAs, o que acontece hoje, a gente tem... O plantel está completo. A gente falta médico do município. A gente tem o complemento com os médicos do consórcio que fazem esse atendimento no PA e cumprem, fecha a nossa grade. O problema maior é que o PA deveria ser um ponto que a gente chama que é o da cor laranja. Lá não é hospital. Então, o vermelho também não era para ser atendido ali, era para ser atendido no USME. Mas o USME é regional, ele não pode ter porta aberta, não tem condições. Então, hoje, a nossa UPA, por exemplo, ela atende o paciente laranja e o vermelho. E esse é aquela história, ah, se eu estiver morrendo, esperei quatro horas. Não estava morrendo. Se estivesse morrendo, seria acolhido. O enfermeiro passa na frente e por isso que as pessoas esperam quatro, quatro, seis horas esperando. Mas é por quê? Porque a gente tem que ter emergência. E não adianta eu botar mais médicos, porque se eu botar ali, eu botar mais médicos, eu não vou ter onde atender, porque toda urgência tem que passar na frente e demanda um cuidado. O que a gente está vendo é como é que eu posso acolher esse paciente com gripe na unidade básica. Porque o paciente que vai, na UPA, ser atendido e não toma uma medicação ou não precisa de uma medicação, ele podia ser atendido na unidade básica. Vou te dar um exemplo bem fácil. Eu sou pedreiro, trabalho com força, com trabalho pesado, e estou com uma diarreia. Eu posso trabalhar? Não. Eu sei resolver o meu problema de diarreia? Sei. Minha mãe me dá chá de broto de goiabeira, água de arroz, eu vou beber água e vou ficar em casa, perto do banheiro. Solucionou o problema. E o meu atestado? Como é que eu não vou trabalhar? O meu patrão não quer saber, ele quer o atestado para me pagar. E aí eu sou demitido porque eu tive uma diarreia. Não, o que eu vou fazer? Eu vou aonde? Eu vou no PA. Aí eu vou no PA, fico quatro horas esperando para pegar o atestado. Eu não vou tomar soro, não estou desidratado, mas eu preciso do atestado. E qual seria o caminho ideal? O caminho, o que a gente está querendo fazer, a saúde ideal, é que a gente está querendo o quê? Que no posto de saúde ele seja acolhido. E o posto de saúde fornece esse atestado que o trabalhador precisa? Ele vai consultar, vai falar para o doutor, doutor, eu estou com diarreia, não tem conta, eu sou pedreiro. E o médico vai dar um atestado para ele. Ah, se precisar de passar um remédio, ele vai passar um remédio. Mas o que a gente quer é que esse paciente não vá, porque ele não vai no posto. Geralmente, espero que não aconteça isso, que o paciente vai com uma diarreia e seja mandado para o PA. O enfermeiro que fizer isso merece que reclamem dele, para a gente conversar e estipular isso aí. O processo tem que acolher. Esse paciente é um paciente de uma consulta de dois minutos. Ninguém vai examinar a diarreia. Ah, eu tenho diarreia há um dia. Não tem. Não tem nada que examinar. É dar o atestado e dar a orientação. Vai beber líquido, isso, isso, isso. Dois minutos, acabou a consulta. E esse paciente, só que até pela percepção que a pessoa acha que a saúde não funciona, ele já vai direto, ele passa na frente do postinho e vai no PA. E aí, chega no PA, ele não pode ser mandado embora. É lei. Não pode mandar embora. Ele tem que ficar ali e vai ser atendido. Quatro a seis horas. Enquanto se ele fosse no posto, ele seria acolhido pela enfermeira. E esse é o papel da estratégia da UBS. É acolher esse paciente e resolver. E quais seriam os casos que a pessoa tem que se dirigir ao PA, por exemplo? Crise de asma, por exemplo. Crise de asma, crise aguda, por exemplo. Aquele paciente asmático que ele sabe que ele está em crise grave, ele não vai procurar o postinho. Ele pode ir direto para a UPA ou para o PA do patronato e ele vai ser classificado como... Ninguém vai ver um sibilante que ele chama esperando na recepção. Isso não é para acontecer a não ser que tenha um acidente com quatro vítimas lá dentro e tem um médico em cada vítima olhando. O paciente com dor torácica. Dor torácica é dor no peito. Ele sente uma dor forte no peito, nas costas, ele teve desmaio, essa perda de consciência. Todos têm que ir para o PA. Não vá no posto. Ele vai ter que ir para o PA. PA, UPA ou PA do patronato. Então, esses casos sim. Agora, a diarreia, o resfriado simples, aquele paciente que, ah, eu acordei mal, não dá para trabalhar. Sim. Não é o problema. Aí as pessoas criticam, ah, só quer atestado. O trabalhador, ele tem que querer atestado. Ele precisa, não é que ele quer. Quem não precisa de atestado é quem tem saúde ou quem não trabalha. Sim. Então, se ele é trabalhador e ele perdeu a saúde, ele precisa do atestado. E ele tem que ser atendido. Não tem outro lugar. Se ele for no padre, o padre não dá atestado. O atestado é médico. E ele tem que buscar o atestado médico em uma unidade de saúde. Certo. Ele vai no ESF, vai na UBS. De preferência, ele não, a gente, o que eu quero estabelecer na nossa rede é que a rede acolha esses problemas que ele não precise ir no PA do patronato ou na UPA para garantir o seu atestado, que não está errado, ele está certo, ele precisa, ele não quer, ele precisa do atestado, mas ele está lotando um local que era para casos mais graves. Doutor Francisco, existe uma expectativa da abertura total do hospital regional, até para desafogar esse sistema, o que podemos comentar aí com a nossa audiência? A secretária Arita, que é a secretária de saúde do estado, está empenhada, teve uma reunião agora, essa semana passada, sobre isso, e ficou decidido que vão ser feitos esforços junto ao governo federal, que está sendo feito já várias tratativas, para que ela botou como meta para ela até dezembro a abertura de leitos no hospital regional. Isso é muito importante para a gente, isso é um, não vai ser a salvação da pátria, mas é uma, aumenta a nossa quantidade de leitos aqui na região, desafoga um pouco o hospital universitário e a gente vai ter, depois que abrir o bloco cirúrgico, a gente começa a ter a andar as filas do estado quanto às cirurgias de média e alta complexidade. Então, as tratativas estão acontecendo, há uma mobilização muito grande da sociedade quanto à abertura, eu não consigo almoçar em nenhum restaurante da cidade sem que me pergunte e o regional quando abre? Então, assim, a gente está trabalhando, a gente está chorando, a gente está gritando, a gente está pedindo para que o regional abra definitivamente suas portas e abra as portas não como um ambulatório, o serviço que hoje é prestado lá no hospital regional pelo Instituto de Cardiologia é excelente, mas é pouco, a gente está com fome e botaram uma balinha na boca da população, essa balinha não mata a fome e ela só abre os olhos, ela serviu para abrir os olhos da população que aquilo pode funcionar e está todo mundo numa pressão muito grande e eu acho que isso tem que, isso vai repercutir nos deputados federais, nos deputados estaduais, nos senadores, nos ministros, os ministros, os marterra, o ministro da saúde que é meu colega traumatologista, o Mandetta, o doutor Mandetta, para sensibilizar para essa verba vir para a gente aqui para a região e abrir o regional. Doutor Francisco, já estamos nos encaminhando para o final do programa, mas eu não posso encerrar o programa antes dele perguntar sobre o surto de toxoplasmose que infelizmente ocorreu no ano passado aqui em Santa Maria com mais de 900 casos notificados. Desde outubro, me parece, não temos mais boletins sobre novos casos. Como é que está essa situação hoje no município? A toxoplasmose é a maior endemia no mundo todo. Hoje, se você falar em toxo, tem no mundo todo, tem toxoplasmose, Santa Maria continua tendo toxoplasmose. O surto, ele foi dado por finalizado. O que é o surto? O surto é um pico, onde você tem um aumento muito grande da quantidade de pessoas infectadas. Hoje, a gente está compilando os dados agora, acabei de receber o envelope, não abri ainda, hoje estava vindo para cá compilando os dados, números de mulheres que ainda fazem tratamento, de crianças nascidas lá no hospital universitário com a toxoplasmose, porque sempre nós teremos mulheres fazendo tratamento para toxo, porque a toxo é endêmica. Eu lembro que a minha esposa, quando estava grávida, do Felipe, há três anos atrás, bem longe do surto de toxo, já foi uma orientação do obstetra dela não comer salada, por exemplo, na rua. Não, comer salada em casa, você vai higienizar, com cloro, para cuidar e tal. Na rua, a gente tem uma certa dificuldade em garantir que aquela verdura foi lavada adequadamente, então, o risco de ter toxoplasmose aumenta, a questão de ter contato lá com o cocô do gatinho, se o gatinho estiver doente, isso foi há três anos atrás. E esses cuidados devem permanecer. O que a gente está esperando, uma resposta do governo do estado, é quanto ao posicionamento da coordenadoria deles de vigilância sanitária do estado, o posicionamento oficial do estado, quanto à água, porque nós sabemos que o surto se disseminou pela água, mas a gente não achou o foco infectante. Ah, foi aquele gatinho, foi aquele bichinho, foi aquele pombo, foi aquela, a gente não conseguiu definir. Nós tivemos, nós sabemos que era através da água, sabemos disso, mas os cuidados hoje, eles devem permanecer, porque é uma endemia no mundo todo. Você não vai comer verdura aqui, como não come, não vai comer em Portugal se você está grávido. Não adianta ir para Portugal e comer, e tu pode pegar toxo lá. Agora, aquela questão do, ah, já pode engravidar, ainda há indicação de surto, isso aí a gente está esperando uma palavra uníssona com a coordenadoria do estado, porque uma opinião pessoal minha, o surto, opinião pessoal minha, eu tenho sobre o surto. Uma opinião do estado é que o surto e do município, que o surto acabou, o surto acabou, a doença existe, a endemia, ela existe, o surto acabou, os cuidados, ah, então agora a gente pode beber água, de, uma opinião pessoal da vigilância sanitária nossa, a nossa opinião é que todo cuidado deve, devemos continuar com os cuidados, não que seja uma doença e surto, mas nós passamos por um surto a um ano e a gente tem um período, aquele período de resguardo, a gente tem que continuar tendo cuidados. Os cuidados maiores, tipo, ah, está contraindicado engravidar, evita a gravidez, aí a gente está acertando com a coordenadoria, com a coordenadoria do estado, uma palavra uníssona, como o estado vai se posicionar, como o ministério da saúde vai se posicionar, para a gente tratar esse assunto de forma igual nas três esferas que estão envolvidas no surto de toxoplasmose. Não adianta nós aqui no município, a gente ter um comportamento e daqui a pouco, como houve no surto, o ministério da saúde vê aqui, deu informação errada. Sim. Então a prudência, quando a gente cuida da saúde dos outros, ela tem que ser redobrada. O que, ah, o senhor na sua casa, seu filho, o senhor vai dar água, dar torneira ou vai dar filtrada? Esse é o, eu estou cuidando do meu filho. Agora, quando eu vou cuidar do teu filho, aí é redobrado o cuidado. Então a gente está esperando o posicionamento do estado, isso já foi solicitado ao estado e um posicionamento oficial do estado contra esses cuidados maiores, que os cuidados básicos a gente continua. Você deve pegar as verduras em casa, você tem que clorar, alimentos crus, tem que ser bem lavados, bem clorados, isso aí a gente tem que ter. Cuidado com a água também. Cuidados com a água também. Doutor Francisco, nós teríamos muitos outros assuntos para tratar hoje, mas nosso tempo é limitado. Agradecemos muito a sua presença aqui, né, de volta na Câmara de Vereadores. Isso, matando a saudade. É verdade. Agradeço a TV Câmara, o pessoal da TV Câmara pelo convite. A gente está à disposição para trazer os boletins da saúde, o que vocês precisarem de informações, tanto dos colegas vereadores que estão aqui. amanhã eu devo estar aqui na Comissão de Saúde conversando com eles, trazendo esses dados da Toxo. Então, é muito importante esse relacionamento porque vocês são difusores de informações. A TV Câmara hoje tem uma importância muito grande em Santa Maria. Várias pessoas me dizem, pá, eu não vejo mais o senhor na televisão, eu vi o senhor toda terça e quinta, agora eu não vejo mais. Mas a saudade fica, mas a gente está trabalhando bastante ali, não tão quietinho, a gente aparece de vez em quando. Volte sempre, então. Obrigado. E você, obrigada pela sua audiência e até um próximo programa. Tchau, 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 tchau.